Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe os vídeos Oh Renato, eu separei mais umas ovelhas aqui para vender Tem 5 É de 1 em 1, é de 1 em 1 Deixa eu ver aqui Vai matar lá um pouquinho, fica muito em cima Cabe o espaço Agora, roda ela aí Tira as mãos de cima, olha Fábio, cai direitinho, pelo outro lado Olha aí, pode pegar outra Olha aí, uma marranzinha aí, nunca deu cria Certamente está enxertada, roda ela É santa e meios Pode soltar Outra marran muito bonita aqui, preta, retinta, brilhando Roda ela Fábio Roda ela Fábio Espera, você vão quando é de 2 em 1 em 1, Rê Não vai perder, eu vou deixar aí É, outra aí gente, roda ela aí Fábio Pode soltar, Fábio Não, não, não O dedo todo de branquinho, novinho. Tu já rodou ela, foi? Vou rodar assim agora. Ela é a minha assuntada. Aí, gente, se nascer burreiro e dar aqueles da cabeça preta, se tu vender, nasceu dois e o rei não tem leite, não. Pega eles, Fábio, para ver. Essa é a femezinha, só está dando leite na mamadeira. Mas quem quiser comprar, tem essa e tem outra ali. Pega ela. Pega ela. Ei, não está fazendo nada. Aí, ó. Todos os dois estão mamando. Todos os dois estão mamando na mamadeira. Tu acha que vale quanto, um burrequinho desse? Duzentos e quatro, todos os dois. É dope, não? É dope. Duzentos e quatro. Pronto. Quem quiser dar duzentos nos dois, ou cem cada um, tem um macho e tem uma fome. É cem cada um? É. É cem cada um. É cem cada um. É cem cada um, mas a gente faz duzentos. Se o cabra quiser comprar só um, né? É cem cada um. É duzentos. A gente vai dar uma dedicada, gente. Os dois é duzentos. Uma vez o cabra não quer os dois, quer só um, né? É, mas é duzentos. Isso aí, um é duzentos. E se o cabra comprar os dois de uma vez, eu faço por cento e oitenta. Tira essa uve aí, viu? Passou aí no buraco. Deixa ela comer. Deixa ela comer. Aí, gente. Quem quiser dar os cento e oitenta nos dois, eu vende. Agora um só é cem. Não. Um é duzentos não, Guilherme? Não, rapaz. É? Porque nem finge puro, rapaz. Não, mas... É cem cada um. Tá com os três dias, rapaz. Tá com os três dias. Essa ali eu achei berrando lá dentro. E essa aqui tá ramada, mãe. Ela achei que deu cria. Que ela não tem leite nem aí. É que, Vitinha? Eu vou mandar esquentar o leitinha ali pra vocês. Eu tô dando leite dos dois. Que não tem leite mesmo. É. Ué, essa de chucar, gente. É que não é pra vender, não. Ela tentou aqui dentro porque... Ela... Arrombou aqui. Foi, ela arrombou ali. Tira raio lá atrás de Flávio. Nós andamos aqui dentro com o raio atrás de nós. Raio do leite hoje é, Flávio? Já de bairro da... Tem um raio. E se alguém comprar, a gente tem que dar... Na mamadeira. Na mamadeira, assim. Tem que dar pouquinho. Porque você vai se acostumando. Ó, porque só uma galinha... Se achar uma galinha na feira que não tem... Só uma galinha 70 ou 80 reais. É, 200 contas. Essa é... Essa aí que tá perto de Flávia Fena. Ganhar o meu. Hã? Eu tenho que ganhar o meu. Tá trabalhando. Eu tenho que comer mais caras. Não, mas aí. Não vai lá falar 200 burrigo destante. Eu tenho mais caras pra... Você ganha a gorjeta do... Não é, pediu 200 nos grandão. Os cabos não deram? Mas esse aí é de raça. E o outro também é de raça. Hã? 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 Faça a vida. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um negócio aí. Tu vai ver aí. No telefone. Aí a linha de 100. Eu disse. Não, 200. Cada um é 200. Hã? É 100 cada um. Tu vai ver aí no vídeo. Valeu, gente. Se quiser comprar... Eu não disse o Raul da Azul V não. Foi? Azul V, gente. Menos essa preta de Chucar. Ela que arrombou aqui e entrou aqui. É 1805 que eu mostrei. Viu que o Flávio rodou. 1800. Tira essa daí, Márcio. Pode ser que o pessoal pense que ela tá no meio. Aí tem gente que faz confusão, sabe? Não, não. Aquela tá. Ela disse que não tá, não. Pois tá aqui. Azul V. Valeu, fiquem todos com Deus. Meu número é... Do meu zap é... 9988-8681. Quer falar com o Dino, já é? Aí tem o gozo aí, ó. Só é... Do jeito que ela bota, ela fica. Se faz renda de morto. Se... 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 Se tá morto hein. Vai, Márcio... Vem, cara. A gente tem a pra... Se... Se tá morto. Se... Se... Ufa! 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 Agora sem vergonha! Ele já está fazendo cosca, mas faz cosca assim nele. Porque ele tem cosca. Faz cosca assim, ó. E tem cosca. Agora nem com cosca levanta mais. Faz uma massagem nele. Deixa ele deitar e depois ele levanta. Vai dengoso, hein? Vira e pula de cá agora. Vai para lá e rola para cá. Ufa! Aê! Levanta o resto e levanta as mãos dele, né? Aê dengoso! Se inscreva no canal de Universo. Deixa o like e compartilha os vídeos. O que eu amo! Ufa! O que eu amo! O que eu amo! Eu amo esse vídeo! E Obrigado.